Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que eu tô em curso. Quarta-feira é Libertadores 2020, é galera. É Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, mas o canal resenha com Magalhães, dando prioridade nessa quarta-feira Libertadores, né? Tivemos aí, se eu não estiver enganado, três jogos. Tivemos o Palmeiras ganhando fora de casa de dois a um. Tivemos o Internacional ganhando em casa de quatro a três. E tivemos o Grêmio perdendo fora de casa para a Universidade Católica por dois a zero. E é desse jogo, Universidade Católica 2, Grêmio 0, que a gente vem fazer aqui a nossa resenha, a nossa análise, dar uma visão do que foi esta partida para o Grêmio, o Imortal. Então eu peço a você, meu amigo torcedor gremista, que deve estar, rapaz, de cabeça inchada, puto, decepcionado, preocupado. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512. Vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, o número está aqui embaixo na descrição. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro do canal. Vamos lá, galera. É muito ruim. Principalmente Libertadores, Sul-Americana, né? Que é time brasileiro. No meu caso aqui, eu estou sempre torcendo para que um time brasileiro ganhe, chegue dois brasileiros à final, chegue, na verdade, quatro brasileiros na semifinal, que a gente sabe que vai ter um brasileiro campeão. Porra, mas fazer uma análise, quando o time brasileiro perde, realmente não tem nada na cabeça. O motor da moto pensa mais do que o indivíduo. Deixa eu fazer o quê. Mas vamos lá. É... É difícil, cara. É difícil. Vou ser bem sincero, cara. Meu amigo torcedor do Grêmio. Por que o Grêmio quer jogar uma Libertadores sem ataque? Sem ataque? Sem ataque? Eu vou ser bem sincero, cara. Eu não me lembro de alguma defesa do goleiro da Universidade Católica. Deixa eu ver até na estatística aqui, se tem alguma coisa, cara. Deixa eu ver aqui. Porra. O Grêmio deu quatro chutes. Um em direção ao gol. O Universidade Católica deu 14. Oito em direção ao gol. O Universidade Católica teve 64% da posse de bola. Meu amigo torcedor do Grêmio. É... É triste falar isso. Mas o Grêmio tomou um passeio, cara. E o passeio... E o desastre não foi maior? Porque vamos ser bem sinceros. O time da Universidade Católica, do grupo, é o mais fraco. Aí vão colocar agora... Pô, Magalhães. Os secadores de plantão, né? Porque os secadores ficaram secando. E, na verdade, os secadores se deram bem, né? Os secadores se deram bem. E vão falar, ó... Torceda do Grêmio, vai escutar, passeio. Vai, ó... Ih! O Grêmio só não teve um desastre maior porque a Universidade Católica é o time mais fraco. Vão falar que agora o mais fraco é o Grêmio. Não é. O Grêmio não é o mais fraco do grupo. Mas a Universidade Católica era o mais fraco. Eu vi o jogo do arquirrival do Grêmio. Eu vi o jogo do Internacional. O Internacional e o América de Cádiz são mais fortes do que... A Universidade Católica. E o Grêmio perde pra esse time. Ele não tinha feito nenhum ponto. Esse time perdeu pro Internacional e perdeu pro América de Cádiz. Cara, o primeiro tempo, o ataque não existiu. O David Braz, no primeiro tempo, ele já tinha dado umas duas ou três pichotadas a colhão. A expulsão dele... Ele tava sozinho. Ele matou a bola lá no peito. Eu tive a sensação. Não tô aqui defendendo o David Braz. Não é fazer defesa. Mas eu tive a sensação que ele... Quando ele domina a bola no peito. Que a bola quica. A bola quica e vai pra trás. Talvez se ele tivesse colado a bola no peito. Mas aí... O adversário poderia ter... Encostado. Mas se ele... Bate no peito com... Pra baixo. Pra ela ir pra frente. Talvez... Ela pudesse ter quicado e ido pra um outro lugar. Ele poderia ter chutado. É que na verdade a bola velha ele deixou bater. E ela tomou o rumo que ela quis. Então ela bateu. Quicou no chão. E na verdade ela foi pra trás. Pode ter pegado ali num... Um montinho artilheiro. Num montinho de grama ali. E foi pra trás. Mas aí... O jogador já tava próximo ali. Ele acabou virando. Nem olhou. Acabou acertando. Ele sabia que ia ser expulso. Os zagueiros... Complicaram o Grêmio, né? Já não tinha o Cânimo. O Jeromel me sente. Assim que o Jeromel me sente, entra o garoto. Acho que o Rodrigues... Aí tem o segundo gol em cima dele. Um lançamento. Ele erra o tempo da bola. A capa. Joga o pé. O cara ainda consegue tirar do goleiro. Manderlei. Fazer de cabeça. Com requintes ainda. É... Cara... Não dá pra falar. Resultado justo. Uma partida horrorosa. Ridícula. O ataque. Completamente inexpressivo. O ataque do Grêmio completamente inexpressivo. Pô, Magalhães. Mas o Grêmio jogou com desfalques. Jogou. É... O PP faz uma falta... Monstruosa. 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 O Grêmio... Acostumou a jogar com o Cebolinha. O bagulho tava difícil. Jogava no Cebolinha. Que ele... Partia pra dentro. Driblava um do outro. Fazia uma jogada bonita. Botava o time de novo no jogo. Não tem mais o Cebolinha. Mas tem o PP que lembra. Ele ali. Faz algumas jogadas. Faz gol. Mas não tem. Aí tem o Alisson. Meu amigo torcedor do Grêmio. Eu venho falando isso há muito tempo. Se o Alisson fosse bom jogador... Hoje ele seria o protagonista. Já que o Cebolinha não tá. Ele é o que tá mais tempo ali na ataque. Ele seria o protagonista. O Alisson é... Na melhor das hipóteses, o amigo do cara. Sabe o cara? O cara do time. Ele... Ele é o amigo do cara. O Alisson é um jogador... É... De grupo. É um jogador tático. Ele joga ali na frente. Faz sua função de atacante. Mas ele faz muito mais da função de marcação. É esforçado? É. O Alisson ocupa a função que era do Ramiro um tempo atrás. Que foi lá pro Corinthians. Chegou lá com status. Também foi se perdendo. Foi se perdendo. Ficou no banco um tempão. Agora que tá entrando pra jogar. A gente sai. Mas é um jogador tático. O Ramiro é um jogador tático. Ele entrou ali. Outro jogador tático. Mas nunca vai ser o cara. O Grêmio não pode depender do Alisson. É o cara. Muito pouco. O Diego Souza tem que ter jogadores do meio. Pra tabelar com ele. Pra chegar na frente. Não tem o Jean-Pierre. O Jean-Pierre tá no Grêmio. Mas foi vendido? Acho que não, né? Deve tá machucado também. Suspensa. Aí não tem pelo outro lado o Pepe que dá o drible. Aí entrou o Cluiz Fernando. O Luiz Fernando é outro jogador tático igual o Alisson. O Everton. Um jogador que até... Pode ser um pouquinho menos tático. Ele tem uma jogada de linha de fundo. Mas também a idade já tá chegando. Ele também... Desde que saiu do Flamengo. Ele saiu do Flamengo. Tava numa fase ótima no Flamengo. Foi pro São Paulo. Ladeira abaixo. O ataque não existiu, cara. O ataque não existiu. Simples assim. O Diego Souza tentava correr, mas... Só. Teve uma ou outra chance ali. Um negócio, um chute. Mais nada. Aí meio de campo. Aí tem os garotos. O Grêmio botou ali os garotos. Isaac. Matheus Henrique. E o outro garoto agora me... Me fugiu. Darlan, né? Darlan. Acho que é isso. Três garotos. Falta experiência, pô. Falta experiência. Mas eu sei, meu amigo, o truizador do Grêmio. Tava muito desfalcado. Entendo. Mas, meu amigo, o truizador do Grêmio. O seu adversário, seu arquirrival, que é o Internacional, também tava com dez desfalques, parceiro. Dez. Deu um molengo, tem gol lá. Ganhou no finalzinho, mas ganhou. Mas, sendo bem franco, hoje, o arquirrival do seu time tem um elenco, mais homogêneo, cara. Esse time, essa molecada, pode dar certo? Pode. Mas é pode. O Grêmio não jogou. O Grêmio não jogou. Tomou dois gols, um em cima do outro. Sem relâmpago. O time bateu cabeça, errou muito passe. Muitas das vezes, um time desconcentrado, desanimado. Cara, será que o bolo desandou do Renato? o Renato não consegue mais fazer esse time jogar? Pode até ser. Mas, meu amigo, torcedor gremista, o Renato não deixou de ser um grande treinador. Ele é um grande treinador. Pô, mas sem peça vai ficar difícil, parceiro. Sem peça vai ficar difícil. Quem é que o Grêmio contratou para o lugar do Cebolinha? Estão falando em Cavani. Porra, pode até vir, mas vamos para a nossa realidade. Eu espero que o Grêmio contrate o Cavani. Porra, legal. Leva o Cavani. Traga o Cavani melhor. Legal. Pô, bicho, mas se não tiver jogador para ficar colado com o Cavani ali, ele também não vai fazer milagre, não. Lógico, quando voltar os jogadores que estão machucados, fica mais forte. Pô, hoje não teve o Maicon, faz muita falta da experiência ali o meio de campo. Não tem, não teve ali é, 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 Jean-Pierre. Eu não entendi a troca do Luciano pelo Everton. Para mim, o Grêmio errou. O Luciano era muito mais importante do que o Everton. Se foi o Renato que pediu e aceitou, o Renato errou. O Luciano era mais importante que o Luciano conseguia fazer o meio de campo. Conseguia fazer jogar de centroavante. é um cara que você poderia utilizar ele melhor. Mas hoje foi uma partida que não tem nem o que falar do Grêmio. A única coisa que eu posso falar, meu amigo torcedor gremista, é que o Grêmio bote as mãos para o céu que só foi dois, filho. Poderia ter sido um massacre. Olha, se o Grêmio joga do jeito que jogou hoje, com a América de Cali, que jogou com o Internacional, o Grêmio tinha tomado essa raivada daquelas porra vexatória. E tem outro detalhe, parece que a Universidade Católica é uma pedra no caminho do Grêmio. Cinco jogos, o Grêmio só ganhou um. Não tem o que falar, mas não teve nada de bom. Teve o goleiro, porra, o Wanderlei, que defendeu pra cacete, porque se não fosse ele, eram os quatro ou cinco. O restante, filho, é irreconhecível, parceiro, irreconhecível. Não acredito que o Grêmio vai conseguir jogar pior do que isso. Não acredito. Ah, fundo do poço. Fundo do poço foi esse jogo. Não acredito que o Grêmio consiga cavar e afundar mais. Não consigo. Qualquer outro jogo que o Grêmio fizer não vai ser pior do que foi isso. Cara, não dá pra jogar sem ataque. Não dá pra jogar sem ataque. Eu vou ser bem sincero. O Luiz Fernando é um cara muito esforçado, mas é um jogador de conjunto. É igual o Alisson. O Grêmio precisa de jogadores individualista. Aquele jogador que pega a bola parte pra dentro. Tenta. Tem o drible curto, faz alguma coisa de diferente. Esse cara não é o Alisson. O Diego não faz isso. Não tem mais velocidade, não tem o gol físico pra isso. O Luiz Fernando também não é isso. É de bola rápida. Talvez seja o Ferreirinho o garoto, mas também é outro garoto. Tem o PP, mas tá machucado. Aí não tem o PP, joga quem? Presidente do Grêmio, dá uma moral também pro Renato pra sua torcida, porra. Tira o escorpião do bolso. Porra, mete a mão numa prata aí, não vai se endividar. Se não tiver, como? Beleza. Mas tem que procurar dar suporte aí ao Grêmio. Se não, filho, o Grêmio tá com quatro pontos, vê aí, deveria estar a Católica encostar com três. Se o arca rival agora tá com sete, embola muito, pode tirar essa diferença quando tiver o confronto, mas o Grêmio tem que melhorar muito. a sorte do Grêmio é que parece que o arca rival com o Inter não tá levando vantagem sobre o Grêmio. Há muito tempo que o Inter não leva vantagem sobre o Grêmio. Esse é um retrospecto. Se for pelo retrospecto, beleza. Mas pelo futebol, horroroso hoje. Horroroso. Horroroso. Não tem nem o que analisar taticamente nada. Nada. O ataque não existiu e o sistema defensivo foi complicado. Complicado. Jeromel sai, entra o garoto, aí o garoto logo toma um gol, David Braz domina a bola, é expulso. Ou seja, a sorte que foi no final do jogo. Não, parceiro. Meu amigo torcedor do Grêmio. É lamentável. E olha um detalhe. Pra ver como é que foi ruim o Grêmio. O Universidade Católica teve 64% de posse de bola. 90% de acerto no passe. O Grêmio nem marcar marcava. O Grêmio, 78% de posse de bola. 36% de posse de bola e dessa posse de bola 78%. Ou seja, teve pouca posse de bola e a posse de bola que teve ainda errou muito passe. Porra, bicho. Lamentável. É triste pra gente torcedor brasileiro que acompanha a Libertadores ter visto a atuação do Grêmio. desastrosa. Não acredito que o Grêmio consiga fazer nada pior do que fez hoje. Tinha impossível o Grêmio jogar pior do que fez hoje. Um abraço. Não deu, né, gremista? Não deu, né, imortal? Vai pra próxima. Fui. Fui.